Essa é a nossa segunda técnica que é vença com a estratégia do Gunsmask, que é a manobra pela primeira fila. É isso mesmo, o que acontece? Muitas vezes você vai chegar em uma posição e a sua posição parece que o cavalo não vai chegar lá em D5. Parece que o cavalo está muito distante de D5. Então, eu vou ensinar aqui uma técnica de como você consegue chegar com o cavalo até lá. E para isso, vou pegar uma partida do nosso campeão mundial, Magnus Carlsen, grande Carlsen, jogando contra o John Nung. O John Nung, para quem não conhece, ele é campeão mundial de solucionismo. São competições para resolver composições de xadrez, umas posições bem difíceis, bem criativas. Então, é um jogador muito forte, mas ele é mais forte ainda nessa questão do solucionismo. Então, ele é um jogador que, taticamente, é muito forte. E Gilmar, Gilmar não, o Chester mandou. Então, eu não sei se você joga online. Se você não joga online, seria legal você tentar e ver como está a sua força. A gente não sabe porque, assim, quando você não tem costume, a gente não sabe a força que tem. Mas, é recomendado aí, você jogue para você ter sua força. E obrigado, Eduardo. Galera, vamos lá ver essa partida do Carlsen. Vou passar a abertura rapidamente. Não é aqui que eu quero lidar com vocês. É uma Siciliana aberta, novamente. E aqui, no lance 6, você já viu aí que surgimos o tema já, né? Já surgiu aqui a ideia. Então, já temos aí o lance E5 feito. E agora, o cavalo D5 é uma realidade. Mas, aqui, você vai ver que o jogador joga melhor que a posição. E aqui, ele faz o lance bispo E6. Agora, do ponto de vista estratégico, é bom você capturar o bispo de E6? Pergunta. Pensando que, em algum momento, você pode pensar. Ele vai tomar e vai dobrar um peão. Compensa eu fazer esse peão dobrado dele? Sim ou não? Compensa eu capturar o bispo ou compensa eu jogar outro lance? O que vocês pensam aí? O que vocês acham que o menino Carlsen jogou a partida de 2006 do Carlsen? Por isso que está com esse rating de 2,675. Tomem E6 ou não tomem E6? O problema maior de tomar em E6, o que acontece? Você toma em E6, o primeiro ponto que acontece é que você praticamente abriu mão do seu tema de D5. Você abriu mão dele. Você não vai ter mais o D5. Quem vai fazer D5 vai ser seu adversário. Então, você dá para o seu adversário muito plano de jogo. Você dá para ele a coluna F. Você dá para ele o D5. E você eliminou o seu plano que era aproveitar D5. Então, não é bom jogar esse lance aí. É capturar o bispo. E aqui o menino Carlsen, em 2006, jogou o bispo B3. Então, evitou que a casa fraca seja restabelecida aí. E permite ainda que o cavalo chegue em D5 no futuro. Então, esse foi o plano do menino Carlsen na época. Menino Carlsen porque é 2006 a partida. Então, tem essa questão da torre, mas o ponto principal é que você abre mão do ponto D5, né? Que é uma debilidade que está aqui no momento e você não aproveita, né? Dei o cavalo C6. Dama E2. Vem aqui com o cavalo A5 agora, tentando forçar o Carlsen a capturar. Mas a captura não é boa. É melhor abrir mão desse bispo do que capturar. Vem aqui com a torre F1. Torre D1. Torre de F1. Capturou aqui. Dama E8. E agora, vou fazer uma pergunta para vocês aí. Aqui tem alguns lances que são interessantes. Por exemplo, o lance bispo G5 é um lance interessante. Um lance bacana. Mas, o que acontece, vou responder a dúvida do Paulo já, mas o que acontece aqui é que eu vou conseguir jogar o meu bispo lá, mas eu não tenho mais o meu bispo de casas brancas para fazer oposição a esse. Para poder trocar em cima desse bispo. E numa dessa, o que vai acontecer é que não adianta eu jogar cavalo D5, por exemplo, bispo lá, captura e cavalo D5. E ele vai ter o bispo ainda podendo em algum momento trocar e aliviar a posição. Então, para essa ideia aqui, a gente vai usar o nosso segundo tópico de hoje, que é você colocar mais de um cavalo lá, fazer uma manobra. Então, eu quero que vocês pensem aí, de que maneira eu posso pegar o cavalo de F3 e trazer ele para D5. Então, eu quero transportar esse cavalo para D5. Qual é a rota que você pensaria em fazer aí? E aqui, tirar a dúvida do Paulo, ele não seria fraco, porque quando o peão está em E6, ele permite que avance D5 rapidamente. Então, não dá certo a ideia. Então, parece boa, mas não dá certo. Porque se dobrar peões, é bom, mas desde que ele não consiga ganhar força no centro. Porque como é um peão dobrado no centro, ele ganha força. Aí, acaba sendo ruim. Ó, o amigo do xadrez está dando a ideia de cavalo D2. Quem mais tem alguma ideia aí? Vamos lá. Como que você traz esse cavalo para apoiar em D5? Mandou o cavalo em E1 também. Vamos avaliar os dois aí na posição. Opa, a galera mandou a rota aí, o Ícaro mandou a rota, o Rodrigo mandou a rota do cavalo. E realmente, galera, essa aí que é a rota, viu? E vocês vão ver uma outra partida que eu vou mostrar. Vocês vão falar, nossa, parecem posições parecidas aqui, né? O que aconteceu, né? Parece que os jogadores se conheciam. Parece que são super gênios. O que aconteceu? Não, é que eles conheciam a posição mesmo. Aí, o Eduardo mandou a rota também. Galera, realmente a rota é essa. A ideia do amigo do xadrez mandar cavalo aqui e cavalo lá é uma ideia boa. Mas, C4, ele é uma casa que não é fraca. Porque teria esse aqui. Teria B5. Então, acaba sendo um lance que não é tão interessante. Então, aqui o lance foi cavalo E1. E esse lance, galera, vocês vão começar a ver ele com mais frequência. Eu separei duas posições para mostrar para vocês depois. Vocês vão ver cavalo voltando para E1. E, ué, como assim cavalo para E1, né? Está voltando? Está indo contra os princípios aí de desenvolvimento de jogo? O que está acontecendo? É que o cavalo precisa fazer essas manobras para chegar no posto avançado algumas vezes. Então, é necessário. Aqui a posição seguinte com o cavalo é com H6, cavalo C2. E a ideia aqui é passar o cavalo para B4 e cavalo D5. Exatamente como vocês passaram, hein? E aqui fazer essa manobrinha com o cavalo. E aqui poderia pensar em lance como o A4, A5, por exemplo, né? Porém, o A5, ele gera uma outra casa fraca aqui. E aí você começa a atacar D6. Então, por exemplo, eu vou cavalo A3, cavalo B e cavalo D6. Então, seria um problema aí na posição das pretas avançar o peão. Mas aqui tirar uma dúvida do Chester que é muito importante. Não é perda de tempo fazer tudo isso aqui com o cavalo? Um lance, dois, três, quatro. Se fosse na abertura, seria. Mas como a gente está no meio do jogo, não é perda de tempo. Na abertura, você perder lances e ficar atrasado do desenvolvimento, seria. Mas numa posição que você está jogando no meio do jogo, não é perda de tempo. Porque você está com um plano de jogo, você tem uma debilidade e você quer chegar nela. E foi isso que o menino Carlsen fez aqui na posição. Passar aqui rapidamente os lances para vocês verem como continua. Quero pegar um ponto de mais para frente. Ele colocou a torre, já que o peão ia chegar lá, ele conseguiu. Cavalo D5. Acabou capturando. Capturou. E a diferença agora é que ele não abriu mão do bispo bom dele. E quando o bispo captura, eu consigo capturar com a torre. E aí eu consigo manter uma peça forte lá. E isso vai fazer toda a diferença. Porque se ele abrir esse mão do bispo dele aqui no cavalo, primeiro que ele ia ficar em uma posição de par de bispos contra par de cavalos. Vai ser bem ruim de jogar. Geralmente o par de bispos é superior em posições abertas. E como a posição ainda não está definida, pode se abrir. E aqui ele fez uma estratégia muito boa, mantendo o seu cavalo em jogo. Aqui seguiu alguns par de lances. Conseguiu dobrar aqui na coluna D, tentando pressionar o ponto. Mas aí depois desse lance aqui, tudo foi em cima da casa de D5. Aí se eu passar toda a estratégia do cavalo, você quer muitos detalhes, muitas sutilezas. Mas a ideia foi tudo em plano de D5. E depois que consegue o plano D5, ele foi progredindo aos poucos a posição. Então, depois que jogou agora o lance de torre A5, que foi um erro do John na posição, é as brancas conseguem jogar aqui e ganhar um peão na posição. Então, que lance que jogam aí e ganham o material. Lembrando que tem algum momento que a gente vai ter que abrir mão do cavalo, tá? E esse momento é pra ganhar material de volta. Quando você ganha o material de volta, você abre mão do cavalão puro sangue. Então, tem o momento certo de você abrir mão dele. É, exatamente, viu... O Rodrigo falou que a estratégia é incrível, né? Ele falou assim, é meio jogo, então tá definindo as entradas certo. Ele falou que todo o plano foi em cima da casa de D5, correto. E agora você sabe o que as brancas querem quando jogam a Siciliana. Exatamente, né? As brancas, quando você tá jogando a Siciliana, você abriu o ponto U. Caso você tenha feito a Siciliana, que avança D5, né? Você tem essa questão. É aqui, galera. É um lance, assim, um pouco tático. Mas é o seguinte. Nós temos aqui um tema de ataque duplo. E depois que você joga cavalo B6, que é o primeiro lance que vem à mente. Quando o bispo captura, que vai ser obrigado a capturar pra não perder a qualidade. Nós temos o bispo captura. E aí ganhamos um tempo em cima da torre. E temos dois ataques no ponto D6. Olha só que beleza. Então, vamos apagar esse monte de flecha arada aqui, né? E começar a fazer os lances. Então, cavalo B6 ganha um peãozinho aí na posição. Você dá o duplo. Depois que o bispo captura. O bispo captura e ganha um tempo em cima da torre. Então, isso aqui faz com que você ganhe um peãozinho. E a partir daí, a posição do Carlsen foi melhorando aos poucos e ele conseguiu vencer. Mas aí já justifica bastante o plano estratégico dele. Ter ganhado um peão. Tá com duas torres em baterias numa coluna aberta. E a posição aqui vai começar a ganhar aos poucos. Ele vai melhorando aos poucos. Você pode perguntar pra mim, André, mas você tá ensinando só o posto avançado hoje? Como conquistar ele? É, tô ensinando, galera. Porque depois, o que acontece? A gente pode trabalhar como converter a vantagem, tá? Porque aí seria uma aula só pra converter vantagem. Mas só de você sair melhor, já é um plano muito bom aí. Um dia de aula. O Icaro perguntou na questão de bispo B6, né? Bispo B6, Icaro, tem um problema aqui. Ele tem um tático por torre por D5. O que acontece aqui? Depois, por exemplo, se o bispo ficou no ar, né? Vamos supor aqui que você faça bispo por D8 e ele tem torre por D3. E aí depois de dama por D3, torre por D8 e ele ganhou uma peça. Se aqui você fizer peão por torre, ele tem bispo por D6 e é cheque. Então, não dá errado a sequência ali por isso. Por esse tema de cheque e tem um torre por D5 aqui intermediário, que é meio chatinho de encontrar. Mas seria um plano interessante também. Agora ele tira o bispo e fica bem na posição. É que esse torre D5 ainda tá meio escondido aí na posição, né? Mas é por causa dessa ameaça de cheque, né? Senão eu acho que teria um bom lance, realmente. Então, eu acho que esse torre por D5, né? D5 e ele tem um bom lance, né? D5 e ele tem um bom lance, né? Obrigado.